Hoje eu vou jogar o melhor jogo da Play Store, o nome do jogo é Bora tomar uma sem mais delongas, bora pro vídeo E como podemos ver, também Existe a versão 2 E a, versão terror mais eu, vou baixar a versão original Ok bora ver se esse jogo, é bom mesmo Sem loco, esse é o melhor jogo do universo E o melhor jogo do universo E o melhor jogo do universo